Agora é o seguinte, tô aqui com a Pamela que deve estar apavorada, né Pamela? Bom dia, João. Bom dia. Pamela, você colocou o detetive atrás da parecida, parecida tua mãe? Isso. Por que você colocou o detetive atrás da mãe? Então, João, porque ela anda meio estranha. Sua mãe? Isso. Mas a tua mãe tem marido? Não, ela é solteira. Ela é solteira? Isso. E o seu pai? Meu pai é falecido. Meu sentimento. Obrigada. Me diga uma coisa. Mora você e ela só? Não, ela é da Bahia. A gente é da Bahia, só que já tem três anos que a gente veio pra cá. Certo. Só que ela mora na Bahia. Ela mora na Bahia? Isso. Ela vem umas três vezes no ano visitar a gente. Ah, quer dizer, você mora com o quê? Eu moro, eu, meu marido, meus quatro filhos e minha irmã. Seus quatro filhos e sua irmã. Então, a tua mãe mora na Bahia. Que lugar da Bahia ela mora? Ribeira do Pombal. Onde? Ribeira do Pombal. Ribeira do Pombal. Isso, é interior de Salvador. Interial de Salvador. Aliás, a Bahia, você é baiana, nasceu lá, né? Isso. E você quer colocar um detetive atrás da sua mãe? Sim, porque eu quero descobrir o que é que tá acontecendo com ela. Porque ela tá estranha. Tá, tá muito estranha. Você quer saber mesmo? Quero. Então, aqui nesse monitor que você vai ver, só nesse monitor, em mais nenhum lugar. Tá bom. Você pode até conversar comigo, mas só olha pra cá. Tá bom. Aqui você vai ver tudo o que a sua mãe esconde e ou preocupa você. Pode ser? Pode sim. Tem certeza? Tenho, eu vim pra isso. Então tá bom. Olha aí. Aí é a sua casa? Sim. Essa é a sua mãe, não? É. Essa é a sua mãe? É a minha mãe. Muito bem. Essa é a sua mãe. Primeiro dia. A sua mãe saindo dali. Né? A sua mãe é jovem, né? É, tem 45 anos. Jovem? Ela deve ter... Quando você nasceu, ela é novinha, né? É. Você é a mais velha? Sim, sou a mais velha. Ó, ela tá ali, ela tá ali curiosa, tá vendo o negócio de metrô, tá vendo o lugar de uma estação de metrô. Então, Jô, é estranho porque ela não sabe andar aqui em São Paulo. É, por isso ela tá olhando. É bem estranho isso. É, por isso que eu tô falando. Mas ela é esperta, porque tanto que ela é esperta que ela foi olhar primeiro, ela tá pedindo informação. É. É. Ó, ela tá pedindo informação pra uma pessoa, e o nosso detetive tá filmando ela com o celular, e nem ela tá vendo, nem imagina e nem a pessoa. Ela perguntou pra uma mulher ali, uma senhora, e ó, ela entrou no metrô, o nosso detetive foi junto. Ela entrou no metrô. Agora, ó, ela tá no celular. Ela pegou o celular. Com quem falando, eu não sei, porque ela mal responde a gente. É? A gente manda mensagem, ela não fala. Ela tá muito estranha, Jô. Aí ela desceu na estação. No metrô, ela vai pedir outra informação. Ela tá curiosa pra ver outra estação. Ela tá indo a algum lugar. Que alguém... Ah, ela vai pegar o endereço, no celular. Ou... Ela tá vendo, acho que o endereço, ou a estação que alguém indicou pra ela. Alguém deve ter indicado a estação. Porque é... É, porque ela não sabe andar nada aqui em São Paulo. Então, ó, mas ela chegou... O que é que é ali? Ali é um poço de saúde. Ai, meu Deus. É um poço de saúde. Ela foi a um poço de saúde. Mas, onde é esse poço de saúde? Que bairro é isso? Ai, meu Deus do céu. É muito estranho, João. A produção precisa me dar uma informação pra saber qual é o bairro. Na Lapa? No bairro da Lapa. Ó, isso aí, ó. Mas, ó, ela foi lá. Mas, aí, ela desceu do poço de saúde, foi pra outro lugar. Ela não sabe andar nada. O interessante é isso. Ela tá entrando no lugar aí. É um laboratório, né? Ai, meu Deus. Fazer o quê? O nosso dedinho foi atrás dela no laboratório. Sabe o que acontece? Deixa eu explicar pra vocês, ó. Eu... Até parece que eu sou um narrador de futebol. Fico narrando imagens que vocês estão vendo, né? Mas, não sou narrador de futebol. Mas, eu vou explicar pra vocês. É que o dedinho tem que seguir. O máximo que a gente pode ver, são os lugares que ela tá indo. É o que o dedinho pode... Tem lugar que o dedinho não pode entrar, ó. Ó, pra isso. Eu tô indo lá, eu tô com probleminha. Que problema? Eu sou o primeiro afim de meus filhos chegar a descobrir. Descobri o quê, meu Deus do céu? Eu vou vir pra casa. Eu ainda me apaixonei, né? Ah, você apaixonou com quem? O dedinho tem que ir pra casa. É por isso que eu tô com o dedinho faltando. Ah, meu Deus do céu. Você apaixonou. Ó, ela tá conversando com esse homem. Nosso detetive ficou do lado dele. Por isso que deu pra ouvir. Nem sei quem é esse homem. Nunca vi. Não, nunca viu? Nunca vi. Ó, também não deu pra ver. Porque parou o rosto do homem, né, meu? Então... Mas ela não tem amizade aqui, Ju. Ela não tem amizade com nenhum homem? Não, ela não conhece quase ninguém. Mas ela tá falando de vocês. O que acontece é o seguinte. Esse é o segundo dia. Mas só pra voltar ali, antes do primeiro dia, aquele negócio do bar, o detetive ficou, simulou que tava pedindo alguma coisa pro garçom e ficou do lado ali desse homem gravando o que ela tava falando. Entendeu? Por isso que deu pra ouvir esse pedacinho aí. Certo. Ela voltou pro laboratório. Aquele mesmo laboratório. Ela voltou novamente no laboratório. Volto a dizer, gente. Eu tô narrando aquilo que o detetive filmou. Que papel é aquele? O detetive, em determinado momento, não pôde ir lá dentro. Deveria ter ido. Deveria ter ido. Mas não deu. Que papel estranho na mão dela. Aí o que aconteceu? Não sei se é exame. É algum exame, alguma coisa. Não sei se é a depressão dela que voltou. Ela tem depressão? Tem, mas... Ela voltou naquele posto de novo, né? Tem muito tempo que não tem mais. Ó, sabe aquele posto de saúde que ela foi? Hã? Não, a primeira vez? Sim. Ela voltou lá. Meu Deus do céu. Ó, o detetive tá indo atrás dela lá. Entrou, saiu... Aí é uma... Ah, é muito estranho, João. Muito estranho. Não, estranho digo eu. Sabe por que eu digo que é estranho? Porque em determinado lugar, o detetive também tinha que ir mais fundo. Ele não foi. Agora eu também queria dizer que o detetive de ter ido mais fundo e não foi. Ela não fala nada pra gente, João. Nada? Não, se a tua mãe não fala pra você, o detetive não fala pra nós, também não dá. Ai, meu Deus do céu. Então, mas ó, o mágico que eu tava vendo, a gente só pode saber o que tá acontecendo ali. Ela tá no telefone, né? Falando com a gente que morre? Não. Com certeza. Esse é o segundo dia. Ela pede mais informações. Ela é desfachada, pelo menos. Tá dando muito, porque não conhece nada aqui em São Paulo. É um centro clínico da Lapa. É o mesmo, amor? É outro? De novo. Ó, ela tá pedindo emprego em centro clínico? Deve ser. Deve estar acontecendo alguma coisa, porque... Ó, o detetive foi lá. É estranho. Muito estranho isso. Ó, o detetive foi lá. É realmente estranho, meu. Tem as coisas que são estranhos. É, porque ela não fala nada, João. Não fala nada com a gente. Não comenta nada. Ela entrou na farmácia. Meu Deus do céu. E ó, ela tá mostrando uma receita. Pra ela ter receita, porque ela foi você consultar com algum médico. Ai, meu pai, eu tenho. Ela tem dinheiro pra comprar remédio? Não. Ah, então pra onde ela tirou dinheiro? Ela tá sem trabalhar? De onde ela tirou dinheiro? Ela vem só passear, vê a gente e só. Mas de repente ela tem dinheiro e não te contou. Ai, meu Deus do céu. Ó, ela voltou pra casa. Agora, isso foi o segundo dia. Ai, muito estranho. Terceiro dia. Agora, eu vou te contar uma coisa. Se o nosso detetive tá sempre atento na porta da tua casa, hein? É. Isso ele tá. Isso ele tá. De novo falando no celular. Nessa hora que eu tenho pena de... Porque ele deve ficar de plantão lá desde madrugada, né? Ó, mesmo hospital. De novo. Ai, meu pai, Té. Ó. Olha lá, olha lá agora. Ó, o detetive tá ali filmando com o celular. Muito esquisito. Ele foi atrás ali, ó. Você colou do lado dela. Ela tá vendo o negócio. Parece que é. Será que ela tá grávida? Não é possível, meu Deus. Tô mãe grávida? Não. Alguma coisa ela tá escondendo da gente. Ela tem 45 anos? Tem 45. É, já pode ser grávida. Pode engravidar. Minha mãe, quando eu nasci, tinha 45. Outro papel. Meu Deus do céu. Ela só foi negócio de clínica. Atenção. Agora, agora... De novo falando no telefone. Olha agora, olha. Mas aí o negócio é mais sério do que você pensa, hein? Ó, de quem é esse carro? Meu pai eterno. Você não conhece esse carro? Não. Não é carro de aplicativo, não. Não conheço, Jô. Não é carro... Atenção. E não conheço ninguém. Agora o bicho pegou, segurou. Segurou, parou, 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 parou. Para, 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 para. Para, 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 para. Meu Deus. Eu vou te contar uma coisa. Esse DTT tem que dobrar o cachê dele, porque o cara... Porque o cara, vou te contar, meu, o cara chega de manhã, hein, ô... Competente, viu? O cara é competente, viu? E fica na porta o dia inteiro, né? O dia inteiro, meu. Olha, ele vai, segue, vai, dá o... Pô, genial. E quando chega no local, ele espera lá fora, né? Ele espera lá fora. Para que ele vai lá para dentro? É. Aí dá a bandeira, aí é preso, e quem vai junto somos nós. É mesmo. É, tá doido. Agora, quer saber mesmo que é tua mãe? Quero, eu vim para cá, para isso. Eu estou falando isso para tentar amenizar um pouco, sabe por quê, ô, Pamela? Porque a coisa é mais séria que você pensa, é muito séria. Ai, João. É muito séria. Ai, meu Deus. E agora, o que eu faço? Está pronta? Estou. Tem certeza? Tenho certeza. Posso colocar, então? Pode. Então vamos lá, vamos lá, Rafael. Mas antes, casados há seis anos, um filho de dois anos, separado há seis meses, mulheres, mulher traiu o marido com um arquiteto aposentado. Quer dizer, o arquiteto já tinha se aposentado. Ela tem 29 anos? É, se ela tem 29, ele deve ter aposentado. Bom, não sei. Essa história é polêmica e emocionante ao mesmo tempo, hein? Reportagem da Kelly, acompanhe. Bom dia, João. Um casamento de seis anos chegou ao fim. A Tainá está separada do Patrick há seis meses. Há seis meses, João, ela tenta de tudo. Porém, o Patrick não quer nenhum tipo de contato com ela. Tudo bem, Tainá? Você me disse que você reclamava, você pegava muito no pé do Patrick. Por que você pegava no pé dele? Porque eu pegava muito no pé dele, porque ele não dormia em casa, ele ficava na casa da mãe dele, ele ia trabalhar e não vinha pra casa, por isso que eu pegava muito no pé dele. Era muito comum ele dormir na casa da sua sogra? Sim, sempre ele ia dormir lá. Ele fala que dormia lá, né? Tainá, como que você começou a fazer essas novas amizades? De onde que elas surgiram? Foi por e-mail do celular, WhatsApp. Uma amiga minha me colocou, foi me colocando em grupos e mais grupos, né? Aí eu conheci essa pessoa pelo grupo do WhatsApp. E foi nesse grupo, nesses grupos de WhatsApp que você conheceu essa pessoa com quem você teve um caso? Eu conheci essa pessoa por meio do WhatsApp, por grupos. Aí me chamou pra sair, eu até um dia, chegou um certo dia, eu aceitei e fiquei com essa pessoa por um ano, tentei esconder do meu marido. Mas foi muito difícil, até que um dia meu marido descobriu. E por que você acha que o Patrick já estava desconfiado? Como que ele descobriu? Ele descobriu porque eu mudei o meu comportamento com ele. Eu já não ligava se ele ia vir pra casa, se não ia vir, não ligava mais pra ele pra saber onde que ele estava. Aí foi onde ele viu que eu já não estava ligando mais pra ele, aí é onde ele desconfiou. Tainá, já tem seis meses que vocês estão separados, você passou quase um ano com essa outra pessoa. O que mudou em você que agora você viu que é o Patrick que você quer ao seu lado e não essa outra pessoa? Porque ele é o pai do meu filho, eu amo ele e eu quero ele de volta. E não é isso que eu queria pra mim, né? É, João. Mais uma vez eu te desejo boa sorte aí no palco. É com você. Muito bem, Kelly. Eu estou aqui com a Tainá e Tainá. Bom dia. Bom dia, João. Você é jovem, bonita, né? Obrigada. Bonita ela, Marília? Muito bonita. Bonita. Diga uma coisa. Me parece que a história de vocês, pelo menos a informação que eu tenho, sua e do seu marido, é o seguinte, você é uma pessoa que não tem, você não trabalha pra fora? Não. Você trabalha em casa? É, sou dona de casa. Porque você cuida dos seus filhos, não é isso? Sim. Muito bem. Aí, em determinado momento, o seu marido, ele trabalha como autônomo, é isso? Sim. Ok. E a mãe dele, às vezes, tem problema de saúde? A mãe dele tem problema. Tem problema de saúde mesmo? Tem. E aí, ele, quando sai do trabalho, ele vai passar algumas noites com a mãe dele, é isso? Sim. E ele não fica em casa com vocês? Me explica essa história direito. Ele chega... Fora pra que eu tenha o microfone, sim. Quando ele chega, ele não vai pra casa, ele vai direto pra casa da mãe dele. Certo. Então ele não vai pra sua casa? Não. Mas o que a tua sogra tem? Ela tem problema de saúde. Sim. Às vezes, ela nem tá doente, ele fala que tá pra dormir na casa dela. Ah, então ele é um homem que fica na casa da mãe. Por que motivo? Ele é um homem ausente em casa. Ele é um homem ausente? É. É mesmo? Ele é um homem ausente. Então, será que ele desacostumou de viver com a esposa e com os filhos e tem saudade da época que morava com a mãe? Não sei, João. Eu sei que o caso dele é ele não parar em casa. E eu sempre fui encrenqueira, né? Sempre briguei, sempre reclamei. Mas sobre isso? De ele não ficar em casa. Não dar atenção pro filho dele. Ah, então você sempre discutiu com ele porque ele não é de ficar muito em casa. É. Independente da mãe ou não? Ele não fica. Não fica? Não. Agora, é o seguinte, aí, como é que você acabou conhecendo esse arquiteto? Como é que você conheceu esse homem? Por ele não ficar em casa, João. Então, eu não tinha nada pra fazer. Eu ficava no celular. E aí, minhas amigas me colocaram em grupo de WhatsApp. Certo. E eu conheci esse rapaz. Ah, quer dizer, então você conheceu esse homem. Mas ele era aposentado mesmo? Aposentado. Mas qual é a idade dele? 62 anos. 62 anos. Então, tuas amigas colocaram esse arquiteto lá no grupo de WhatsApp e vocês começaram a conversar com ele num grupo e nesse grupo tem a foto de vocês, óbvio, né? Sim. E aí, como é que chegou o momento de você conhecer este homem nas conversas lá no WhatsApp do grupo? A gente ficou por um tempo conversando, aí ele me fez o convite pra sair e eu assisti aceitei. Ah, ele te convidou pra sair? É, nisso ficou um ano. Tive um relacionamento com ele durante um ano. Você teve um relacionamento de um ano? Sim. Quer dizer, durante um ano, você saía com esse arquiteto, lá que você conheceu no grupo de WhatsApp das suas amigas, e seu marido não percebia? Não. Ele percebeu depois que eu não ligava mais pra ele, não brigava. Aí foi onde ele foi desconfiando. Ah, entendi. Quer dizer, você pegava no pé dele, você brigava com ele, você encrencava com ele porque ele não parava em casa. De uma hora pra outra, você começou a se distanciar, a não brigar. Abrir mão dele. Abrir mão dele. E aí ele falou, opa, aí tem boi na linha, velho ditado. Aí tem coisa. Aí ele me seguiu. Só que não teve um dia que ele me seguiu, eu vi. Você viu? Vi. Aí ele perguntou onde que eu ia. Aí eu falei que eu ia encontrar umas amigas na praça. Só que não tinha amiga. Ele viu que não existia amiga nenhuma. Aí eu voltei pra casa muito brava e não saí. Aí quando foi na outra semana, eu marquei com o arquiteto e fui encontrar com ele. Mas que hora que você marcava com o arquiteto? Na hora que ele ia trabalhar. Eu levava meu filho pra casa da minha mãe e ia me encontrar com o arquiteto. Você ia se encontrar com o arquiteto. E você passava a noite lá com o arquiteto? Sim. Às vezes eu passava. Às vezes ele não dormia em casa e eu ficava lá. Aí você ficava lá. É. Tá. E aí ele te seguiu? Ele me seguiu. E nessa vez que ele te seguiu, ele descobriu? Ele descobriu. Ele pegou eu no restaurante. Num restaurante com o arquiteto? E ele fez o quê? Ele tirou foto e voltou pra casa. E quando eu cheguei em casa, ele me mostrou a foto e perguntou. Quem é esse cara que tava com você? Aí eu falei pra ele. Aí você contou a verdade. Porque já tinha um ano. Você não omitiu. Não. E você falou que já tava com ele há algum tempo. Há um ano. Há um ano. Podia dizer que era só acompanhado de idoso, né? Não, não, não. Idoso não, peraí. É bem assim. Não, não. Eu tenho que falar sério desse assunto. Peraí. Não é isso. Sem brincadeira, falando sério agora aqui. Porque o assunto dela, Marília, é bem... É o que eu falei. A gente não pode julgar. Porque julgar uma coisa dessa é perigoso. Sabe? Porque precisa ver também o outro lado da história. Se o marido não comparecia em casa. Não ficava em casa. Não tinha esse momento... Não é isso. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto